Você vai ao samba, uma cabrocha, só no sapatinho, gostosa. No final das contas, vocês vão pro motel, transam a noite inteirinha. Trinta dias depois, ela volta, grávida e quer ter o filho. Conclusão, você vai pagar pensão pro resto da sua vida. Ela te ama? Não! O que é que ela é então? Puta! É puta! Mas você insiste, não entrega os pontos, vai ao shopping, quer comprar uma calça ali. Uma vendedora vem ao seu encontro e te trata pelo nome, como se vocês fossem íntimos. Gostosa e sensual, provocante, você não enxerga mais nada. Compra calça, cueca, meia, sapato. Conclusão, ela é uma vendedora? Não! O que é que ela é então? Puta! É puta! Cidade do Rio de Janeiro, Zona Sul, Garota de Ipanema. Gostosa, você quer morar lá? Tem money? Não. Então não pode não. Conclusão, essa cidade te ama? Não! O que é que ela é então? Puta! É puta! Calma, que é isso? Você tá tão revoltado? Disse a psicanalista diante do meu delírio. É que todas as coisas que eu via, criança, fábrica, escola, todas elas pareciam putas. Trinta minutos depois, eu paguei a consulta e voltei sozinho pra casa. Com aquela sensação. Puta! É puta! Puta!